Música Meu nome é Bruno Martins, junto com meu amigo Nicolas, do Quarto E. A gente está me apresentando um projeto aqui. Aqui eu quero passar que o custo foi praticamente baixo. O único custo que a gente teve foi com papel e os outros materiais foram tirados da sucata. A gente usou uma peça de impressora para trazer um elevador. E ele é todo comandado por relês. Então eu faço os comandos, ele vai para o terceiro andar, para o segundo andar e para o primeiro andar. Sem arduino e sem nenhum outro tipo de circuito eletrônico. Só com relês. O que eu quero passar aqui para o pessoal aqui, que não tem necessidade de pessoa ter um custo alto para bolar um projeto como esse. Da sucata, a gente bolou um esquema legal e que dá para usar no dia a dia, para abrir janela, porta, para uso na escola como roleta, como identificação e automação. E aí A gente pode passar aqui pela próxima. Tchau, tchau.